Com os golpes mais perigosos das artes marciais? Em primeiro lugar, temos o lendário chute giratório do Taekwondo. Com uma velocidade impressionante, esse golpe é executado com precisão cirúrgica, mirando na cabeça ou no tronco do oponente. A combinação de força, flexibilidade e técnica faz desse chute uma arma letal nas mãos de um mestre. Agora, adentramos o mundo do Jiu-Jitsu com o temível Mata-Leão. Uma técnica de estrangulamento que, quando aplicada corretamente, pode render até o oponente mais resistente em questão de segundos. Essa sutileza mortal exemplifica como a arte suave pode dominar a força bruta. E por último, mas não menos impactante, o golpe de cotovelo ascendente do Muay Thai. Essa técnica devastadora é executada com a precisão de um raio, visando o queixo ou o rosto do oponente. A combinação de poder explosivo e proximidade torna este golpe um verdadeiro jogo de mudança no ringue. Aqui estão três golpes que realmente existem e são perigosos. Não caia em nenhum deles. Gostou de nosso vídeo? Considere se inscrever no canal e deixe seu like para ajudar nosso trabalho. Até nosso próximo vídeo aqui na SuperTudo.